Olá meus amados, o Limambi Viagem vai mostrar pra vocês agora como economizar combustível viajando, veja Mantendo 100 km por hora, uma subidinha você aperta o pé devagarinho, só fixa em cima, subiu, soltou O carro ele vai praticamente, é, exercer uma velocidade simples, não pise brusco no acelerador, só toque, principalmente se o acelerador for eletrônico Você, vai, pisando devagar Veja só Maneira correta Maneira, velocidade Veja que o Limambi Viagem pisa no acelerador eletrônico, sem ser brusco, só encostando o pé, assim você vai manter a velocidade Deu 100, você tira o pé e ele fica em 100, pra ele firmar em 100 você só encosta o pé, o dedinho aqui ó, não precisa de força Assim você economiza combustível, porque o carro vai exercer uma velocidade constante, sem forçar o motor, entendeu Ele vai girando simplesmente no embalo Principalmente se ele for automático, veja só O Limambi Viagem está com o pé no acelerador, mas Não brusco Se eu pisar brusco é isso aqui ó Isso é brusco, tá vendo? Ó, soltou Ó, pode ver que o carro ganhou velocidade rápida Então, uma maneira de você economizar combustível é você manter uma aceleração contínua, porém de leve Porque o acelerador do Corolla ele é eletrônico, então ele não precisa de força pra ele ganhar uma velocidade, entendeu Só precisa de você colocar o pé em cima aqui ó Colocou o pé em cima, ele já entende que você está proporcionando uma velocidade contínua, porém com menos força Com menos Sem agressividade, vamos dizer assim que é melhor, né Compassadamente Um forte abraço do Limambi Viagens Espero que você tenha gostado desse vídeo aí É um vídeo ensinativo, né É um vídeo que ensina você a economizar combustível Porque quando você pisa no acelerador bruscamente Você abre as válvulas Tem compressão do motor rápida demais Então há um consumo excessivo de gasolina, entendeu Matos? Forte abraço do Limambi Viagens Fica a dica aí Tchau Tchau Tchau